A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Em me lembro de mim, eu tenho um abraço, eu te digo um abraço, ah, amém, eu tenho um abraço, ah, amém, eu tenho um abraço, A CIDADE NO BRASIL 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 Eu vou amar o meu amor, o meu amor Se encerra o meu amor Você sempre quer me dar um abraço Eu vou amar o meu amor 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 Amém, eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem Eu sou um homem